Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Vice Versa Japão e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na mídia agora direto que é sobre o coronavírus. Estes dados são do dia 20 de fevereiro aqui no Japão. O total de infectados no Japão são de 705 pessoas, sendo que 621 pessoas são do cruzeiro, que é do navio que está atracado em Yokohama. 14 pessoas de voos fretados e 3 são funcionários de saúde do governo. Então, o restante, que são 67 pessoas, estão divididos em 9 estados. Estes estados são Hokkaido, Tóquio, Tiba, Kanagawa, Okinawa, Kioto, Osaka, Nara, Wakayama, sendo que a maioria dos infectados estão em Tóquio, 22 pessoas. Até então, o Ministério da Saúde havia confirmado um falecimento de uma senhora de 80 anos no estado de Kanagawa. Porém, antes de eu postar este vídeo, foi confirmado mais duas mortes de passageiros do navio de cruzeiro. Devo enfatizar que estes dados mudam diariamente e que hoje o Japão é um país de fronteiras fechadas. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.